Menina Porque você foi embora Até parece que foi sonho meu Até parece que foi sonho meu Foi sonho meu Amigo não leve a sério Você não é o primeiro Eu sei bem o que eu lhe digo Pois aconteceu comigo Até parece que foi sonho meu Até parece que foi sonho meu Tenho medo de acordar e despertar De um sonho que eu guardo até o fim Pra mim Menina eu quero te amar Te amar Menina eu preciso te amar Te amar Não posso viver de sonhar Eu sonhava Eu sonhava Eu sonhava Eu sonhava Até parece que foi sonho meu Até parece que foi sonho Que... Até parece que foi sonho meu Até parece que foi sonho meu Eu sou o que ele pode ser